Bom, telespectadores, nós recebemos aqui no nosso estúdio, na Revestir, Cami Abrapaur, que é o fundador da Bycami, nosso parceiro, uma das principais referências no setor de revestimentos, tapetes. São produtos desenvolvidos especialmente com muito design, com muito bom gosto. Há quantos anos você fundou a Bycami, Cami? Nós estamos no mercado há 33 anos. 33 anos. E hoje a Cami tem a liderança. E mais uns 30 do meu pai. Então você teve todo esse conhecimento vindo do seu pai. É lógico, eu tive um treinamento... Intensivo. Intensivo do meu pai. É um negócio de pai pra filha. Negócio de pai pra filha. Apesar de ele ter tido outra marca, foi embora do Brasil, na época que acabou a importação no Brasil, em 76. Ah, mas seu pai era a referência aqui de tapetes no país. Era a referência. Aí a importação... Você agora virou mais referência ainda. Porque o pai do Cami tinha a referência de tapetes, mas na época tinha muita coisa do tapete persa, não tinha? É, meu pai era na época do 1.0. Eu sou o 4.0. O Cami hoje tem designers diferentes. Nós estamos aqui no nosso espaço da Tota, arquiteta e designer de anteriores, a Tota Penteado, que desenvolveu... Eu vou lhe passar por aqui. É mesmo? Ah, cadê ela? Eu vou chamar... Tota. Eu vou chamar ela lá. Olha, a Tota tá aqui, olha, veio nos visitar. E eu vou perguntar para a Tota, Penteado. Tota, trabalhar com o Cami, ele tem... os tapetes do Cami tem um diferencial no mercado, né? Eu vejo que eles são muito exclusivos, é isso mesmo? Não, é... os tapetes deles, primeiro que eles são grandes parceiros, né? Porque eu tô na frente aqui do Cami. E segundo que eu tenho uma gama enorme de opções para trabalhar. Então, sempre se encaixa com... dependendo do projeto, se encaixa com o cliente, né? Não é um tipo só... ele tem uma gama monstruosa. E é maravilhoso, dá para trabalhar. Aqui foi rapidíssimo, eu tive um tempo muito curto e eles, na hora, já arrumaram o tapete que cabia exatamente no espaço. E ficou lindo porque sobressaiu os móveis da Sacaro, deu essa geometria e deu um charme fantástico. É, o movimento, né? Você trabalha, você vê que são dois desenhos e eles se sobrepostam um em cima do outro. Você não percebe, você só percebe essa coisa do movimento. Então, ficou muito interessante. Obrigada, Cami. Não, não, na verdade, a Tota tem muito bom gosto. É por isso. Não sou eu que sou bom, ela que tem bom gosto. Bom, o Cami tem no seu DNA um conhecimento de todos os tapetes do mundo, né? Onde são feitos, ele já foi, já viu, já desenvolveu, é tudo meio exclusivo. Já tem um tempinho, é. E você tem a sorte de ter a sua designer exclusiva, que são poucos... Isso, isso. 24 horas, 24 horas. 7 por 24, não é fácil, não. Mas ela tem muito bom gosto, sua esposa. E sua sócia? Bom, casou comigo, né? Não preciso falar muito. Quando é que você vai fazer agora a sua amostra, a Cami, lá na sua loja? Olha, nós temos um calendário aí, agora em abril, nós temos no D&D, nós vamos ter um calendário bom, que a gente vai trazer Milão para São Paulo. Já que não tem a feira, nós vamos fazer a feira acontecer no D&D, e lógico que a Baicami está lá. Nós vamos ter lá na Gabriel Monteiro da Silva um arcatom, com bastante novidades, que é aquele, vamos dizer assim, um concurso de arquitetos que a gente tem. Em maio nós temos a Casa Cor, que vai bombar também esse ano, vai continuar sendo no Jockey. Daí tem aquela... em junho temos a Feira de Milão, se Deus quiser. Esse ano estamos expondo na Feira de Milão. Ah, você está indo para Milão. Estamos indo para expor lá. Você está expondo no mercado. É, vamos expor, temos via Apex, que a Apex é uma grande... Qual a associação? A Apex é uma associação... Não, eu sei, Apex, mas a Apex apoia a exportação através das associações. Não, então... Qual a associação que a Baicami faz parte? Ela escolhe algumas empresas que se inscrevem com ela e ela dá essa oportunidade para essas empresas exporem na Feira de Milão. Então, nós somos uma das empresas escolhidas, graças a Deus e obrigado à Apex. E logo depois, em agosto, nós temos o Design Week. E assim vai. E assim vai. E assim vai. Então, o Cami e a sua equipe é muito antenada em toda a cadeia de desenvolvimento de arquitetura, de design e de decoração do nosso país. Eu queria que a Tota descrevesse um pouco, Tota, como é que foi o projeto do nosso estúdio aqui na Revestir. Que hoje eu cheguei aqui, eu fiquei assim, impressionado. A gente vai vendo as coisas aos poucos, aos poucos, entre os parceiros. Quero agradecer o Ângelo Derenzi, o D&D, quero agradecer a Sacaro. O Cami está aqui com a gente. Você, principalmente, que foi a arquiteta que vestiu a camisa de fazer o nosso estúdio. Como é que foi, como é que você desenvolveu esse projeto? Bom, na verdade, eu tive um prazo muito pequeno, né? Quando o D&D me chamou, eu tive praticamente uns cinco dias ou seis. Aí eu sentei com os parceiros, pensei logo no Cami, conversei com a Sacaro. E eles disponibilizaram a Sacaro o que eles teriam, porque é véspera de casa cor. E término de um momento que era o bota-fora do D&D, então as empresas ficam mais desfalcadas de imobiliário. Aí eu falei, eu vou partir para uma coisa bem monocromática, trabalhar com cinza, porque quanto menos informação, mais aparece a coisa da logomarca do espaço. E aí eu, quando ela arrumou, juntou esse imobiliário, que eu fui lá fazer a curadoria, escolher, aí eu falei, gente, vamos trabalhar tudo no cinza, sem destaque de nada, e a gente trabalhar com a geometria no piso. Porque daí dava até para colocar o logo seu, do seu programa, e a coisa não... porque eu acho que tem que ter um foco no ambiente. Você não pode pôr vários, senão você tira o foco do principal. Entendeu? Então você tem que trabalhar de uma forma elegante, todo um contexto, quando é no caso de ter uma empresa, né, a bandeira de uma empresa, para o nome da empresa virar o carro-chefe. E o resto fica só servindo de uma alegoria, mas de uma forma bem sutil. Então a gente conseguiu num tempo muito rápido, porque tudo é muito rápido. Eu estou acostumada a fazer uma casa cor, ela tem que ser uma batida diferente. Mas aqui era muito pouco tempo e tinha que estar... o pessoal tinha que ter a disponibilidade de ceder algumas coisas, ainda que encaixasse, né, para não ter uma mistura de muitas informações. Eu quero dar os parabéns para a Tota e toda a sua equipe, que ontem se despencaram para vir para cá para revestir, chegaram aqui cedo, esperaram todos os fornecedores chegando, porque primeiro precisava entrar o tapete, para depois entrar o sofá. Eu não chegava ninguém. Então a gente tem aqui o tapete do câmer, as almofadas do câmer ali, você colocou elas de um jeito bárbaro, deu um charme, porque você quer dar uma esticada um pouco mais no sofá, você vai lá e pega o almofado, vem para o sofá, né. Tem toda essa... É, tem uma brincadeira. Uma brincadeira. Uma brincadeira visual, mas na verdade, se juntar mais gente, dá para jogar a almofada no chão. Eu sempre gosto de brincar com saídas assim. E no final eu fiquei contente e estou super feliz que supriu a sua necessidade como... Hoje já dei os parabéns para o Anjo, eu passei as fotos que a Tota me passou, né, do espaço. Que aliás, ela fotografa bem também. Ela fotografou direitinho os amedos de lado, de frente. Eu já passei para o Anjo, estou agradecendo. Ele tinha uma reunião dos sócios lá no WTC, no D&D, e vinha para cá, ainda não chegou. Mas eu queria agradecer a sua visita aqui, Cami, que muito me honra, né. Nós aqui temos a agradecer a você. E a Tota, que para mim, ter conhecido agora, a Tota Penteado, esse talento de arquiteta e designer de interiores. Muito obrigado. Assina embaixo. Assina embaixo. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Obrigada. Muito obrigada, viu. Obrigado. E o ano que vem, procura um pouquinho antes, que daí eu vou arrasar aqui. Você não precisa, você é uma ótima profissional. Muito obrigado. Não sai daí, a gente volta já já com mais Radar TV para você.